Tu e bem. Ah, eu não acredito. Muito bom, tu dois na CT. Tu dois na CT já estou aqui. Que demência. Eu sou tão deficiente ao Slink. Querias chinar os dois? Está um Evan e CT. Está CT. Sou tão deficiente, pá. Querias chinar os dois. E depois... Eu não sei o que é que eu...